A Cidade do Funchal A Cidade do Funchal recebeu a 6ª edição do Madeira Roller Marathon edição que fica na história do desporto regional com a estreia da capital madeirense no Circuito Mundial de Maratonas sendo esta uma das 7 cidades mundiais participantes em 2021 Esta edição contou com centenas de inscritos de 11 países distribuídos por 20 clubes As ruas da capital madeirense encheram-se de adrenalina para assistir também às provas de curta distância Destaque para as provas de 100 metros sprint nos cadetes femininos que consagrou campeã a atleta espanhola Clara Aznar Gil do Clube 2006 ficando à frente de Matilde Ferreira do Clube de Vairos e de Leonor Dadeira do Clube Sport Marítimo Já nos cadetes masculino consagrou-se campeão Tiago Mestre do Roller Lagos ficando à frente de Daniel Correia do Clube Sport Marítimo e de Sião Cascão do Roller de Lagos Passando aos juvenis femininos nos 100 metros sprint Aqui a vitória de Francisca Henriques que apesar da sua tenra idade e de ter idade para estar nos cadetes venceu então nesta categoria a atleta do Clube Sport Marítimo finalizando a prova à frente de Maria Liguinha do Hockey Club de Leiria e de Marguerida Silva sua colega de equipa do Clube Sport Marítimo Já nos juvenis masculinos António Piteira da Marinha Grande Poente venceu a prova à frente de Manarque Nathan do Polispoir Berretem e de Tiago Correia Jacinto do Inlites Kering de Louros Ainda nos 100 metros sprint mas na categoria de Júniores Femeninos destaque para Mathilde Champignac do Polispoir Berretem atleta francesa que terminou a prova à frente de Maria Beatriz Gouveia de Silva do Clube Desportivo Recreativo dos Prazeres e também à frente de Ana Miguel Oliveira do Adiate Canelas Nos Júniores Masculinos o francês Bernard Florian do Polispoir Berretem terminou a prova à frente do madeirense Marco Lira do Clube Desportivo Recreativo dos Prazeres e do seu colega de equipa Cohen Caspard Nos Júniores Femeninos consagrou-se campeã nestes 100 metros sprint a francesa Lona Emaela do Pula Françonante que terminou a prova à frente da alemã Letícia Schmeck e de Ayla de Sousa Nos Séniores Masculinos consagrou-se campeão nesta prova Juan Guzman da Venezuela que terminou a prova à frente dos atletas do time México Edgar Pérez e Jorge Morales A entrar já nas médias distância os atletas mais jovens também tiveram a sua oportunidade de brilhar na cidade do Funchal Nos 800 metros da nanomaratona nos escolares femininos sagrou-se a campeã atleta Luna Bento do Clube Esporte Marítimo que terminou a prova à frente de Lara Trindade da Associação Desportiva de Serra de Água e de Elsa Sofia Aguiar do Clube Esporte Marítimo Já nos masculinos o atleta Duarte Pereira do Inline Skating de Loures sagrou-se campeão terminando a prova à frente de Nuno Teixeira do Clube Desportivo e Recreativo Centenense e de Mateus Madureira do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres Aumentando as distâncias passamos à micromaratona de 2 km Nos infantis femininos sagrou-se a campeã Carolina Guerreiro Albino do Roller Lagos que terminou a prova à frente de Margarida Vieira do Clube Esporte Marítimo e da sua colega de equipa Diana Pereira Já nos masculinos infantis sagrou-se campeão Martim Gonçalves do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres que terminou a prova à frente de João Mateus Rosa do Clube Desportivo e Recreativo Centenense e também do seu colega de equipa Pedro Marques que terminou assim em terceiro lugar Na prova dos 7 km micromaratona iniciados femininos sagrou-se campeã a atleta do Roller Lagos Maria Dias que terminou a prova à frente da sua colega de equipa Ana Beatriz Fernandes e da atleta do Clube Esporte Marítimo Catarina Gomes Já nos masculinos sagrou-se campeão Rafael Silva do Clube Esporte Marítimo Na mesma distância nos cadetes femininos aqui o destaque para a atleta espanhola que já havia participado nos 100 metros a atleta Clara Aznar Gil da equipa 2006 que terminou à frente de Helena Orcherin do Roller de Lagos e da atleta Leonor Ladeira do Clube Esporte Marítimo Já nos cadetes masculinos destes 7 km se agrou-se campeão Tiago Mestre do Roller de Lagos que terminou a prova à frente de Filipe Loureiro do seu colega de equipa e de Manuel Piteira da Marinha Grande Puente A Baixa do Funchal recebeu ainda a Prova Rainha os 42 km da Maratona Absoluta no qual ficou consagrada campeã a atleta belga Sandrine Tass da Portslite Matter terminando a prova à frente da atleta Valentina Cartagena do Team México e de Jossi Hoffman do Team Germany No que diz respeito aos atletas masculinos segurou-se campeão o atleta Bart Swings da Portslite Matter o belga que manteve sempre um ritmo constante como já é reconhecido a nível mundial terminou a prova à frente do colega de equipa Félix Hagen e do português Diogo Marreiros da Team Week Portugal a equipa formada nesta Madeira Roller Marathon com o intuito de entrar nas competições mundiais uma manhã de domingo intensa e que terminou com um balanço positivo conforme nos diz um dos representantes da Federação de Patinagem Portuguesa Sempre foi um grande desejo de conseguirmos trazermos uma etapa da Taça Mundial de Maratonas finalmente conseguimos era para ter acontecido o ano passado mas por fruto da pandemia não foi possível e este ano conseguimos e não poderia ter corrido melhor portanto estamos extremamente orgulhosos pelo resultado até o tempo de prova foi espetacular 57 minutos e 37 segundos para o primeiro classificado Quase a se conseguir um recorde mundial aqui Estivemos muito perto muito perto portanto isto promete foi a primeira edição certamente os melhores patinadores querão voltar para tentar bater o recorde mundial porque parece que aqui temos excelentes condições além da vista que é espetacular as condições formidáveis também as condições do circuito são muito boas para a prática da patinagem de velocidade Deliciado com as condições e com a paisagem da ilha esteve também na região o representante da World in Line Cup O Madeira Roller Marathon contou ainda com o apoio do Governo Regional da Madeira que salientou a importância dos eventos desportivos para ajudar na retoma económica da região O evento desportivo que teve também o apoio da Câmara Municipal de Funchal salientando a importância do desporto também na dignização da cidade É de facto um feito terem conseguido trazer esta prova do circuito mundial à cidade do Funchal é sinónimo de muito trabalho de muito empenho do santanense e a Câmara Municipal do Funchal desde a primeira hora sempre se disponibilizou para apoiar esse tipo de iniciativas e projetos que vão catapultar o nome da nossa cidade e da nossa região e são um incentivo também para termos mais turismo cá e para apoio à economia local e para apoio ao desporto que o desporto é fundamental nas nossas vidas e a promoção da atividade física é muito importante para termos hábitos e cultivarmos hábitos de vida saudáveis e desde pequeninos temos que fazer esse esforço O nosso apoio visa principalmente dar visibilidade à prova nós trazemos desde jornalistas desde ajudar a criar os conteúdos os vídeos as imagens para mais tarde também servir para promover e divulgar o nosso destino e naturalmente também ajudar os próprios promotores que podem utilizar os seus recursos mais para a logística portanto o turismo da Madeira associa-se a este tipo de provas nas mais variadas modalidades e este é também um dos primeiros agora com arranque na retoma turística e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.